. Veja como foi a confusão no primeiro jogo da final do Paulistão, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, TJDSP parêntese que fecha marcou para o dia 16 de abril o julgamento dos dois jogadores expulsos na primeira partida de decisão do Paulistão, Felipe Melo, do Palmeiras, e Clayson, do Corinthians. Se forem punidos, cumprirão pena na próxima competição realizada pela FPF em que estiverem inscritos. Segundo o presidente do TJD São Paulo, o delegado Antônio Lim, a procuradoria do órgão ainda pode oferecer denúncia sobre outros fatos relacionados ao clássico vencido pelo Palmeiras no último sábado, 1 a 0, em Itaquera. Dentre os fatos que chamaram a atenção e que podem ir a julgamento, estão, as declarações do próprio Clayson que disse que o árbitro, Leandro Bizio Marinho, estava, mal intencionado, as declarações do goleiro Cássio, do Corinthians, que cobrou, um árbitro justo, de pulso, e, do quadro da FIFA, um copo arremessado em direção a Felipe Melo na saída do gramado. Os sinalizadores acesos por torcedores do Corinthians no setor norte, destinado às organizadas, no fim do segundo tempo. A previsão é de que as denúncias sejam feitas pela procuradoria até o fim desta semana. Sinalizadores na torcida do Corinthians em jogo contra o Palmeiras foto, Marcos Riboli, nesta terça-feira, durante o julgamento do goleiro Jailson, do Palmeiras, o delegado Olim falou sobre os incidentes do último sábado, chegou aqui tudo o que aconteceu torcida, foram cúspidos alguns jogadores, jogaram copos de água em alguns jogadores do Palmeiras. Os luminosos que foram acesos, o que atrapalhou o jogo, isso é proibido e toda a torcida acendeu, isso com certeza acarretará uma multa muito grande para o Corinthians. Os jogadores que foram expulsos vão cumprir as suspensões na grande final. E posteriormente, na semana do dia 16, entrará em pauta já, sem demora. O julgamento, dos outros casos, com certeza pagarão pelo que fizeram, se houver penas, serão cumpridas no próximo Campeonato Paulista, ou em qualquer outro evento da Federação Paulista. Legenda Adriana Zanotto